Olá meus amores, olá meninas, boa tarde, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, vou gravar aqui um videozinho de compras Eu hoje fui no mercado, fui lá no Guanabara E acho que o Guanabara ainda tá mais barato que aqui o Atacadão Meninas, olha, eu tô exausta Mas vocês não reparam, a cara da Dininha, a casa da Dininha, que tá uma loucura Devo mudar no final do mês Eu hoje queria ir lá gravar no apartamento, mas realmente não dá Vou gravar minhas comprinhas, cheguei indo agora, dei almoço Minha filha não tá no Rio, então eu tenho que cuidar dos cachorros É muita coisa pra mim fazer Então vamos ver o que eu comprei Eu comprei papel toalha Eu comprei esse kit, eu acho que fala assim, quatro pacotes, eu gasto muito a tua toalha Comprei um pacote de guardanapo Comprei óleo girassol, eu não ia comprar tudo isso não Mas eu tô vendo um desespero nos mercados, porque eu tô enchendo os carrinhos de arroz, de feijão Tô até preocupada Comprei dois óleos girassol, eu não tinha óleo E comprei só dois vinagre, eu já tava até no caixa, quando eu lembrei que eu não tinha óleo nem vinagre Comprei três sucos da fruta, eu comprei uma de laranja, uma de maracujá e uma de uva Comprei aqui, eu ainda tenho, mas às vezes eu fico sem, aproveitei pra comprar Um pedaço de carne seca Comprei quatro pacotinhos de bisnaguete pro meu marido Quatro não, cinco Comprei um pacote de feijão manteiga, chinesinho Comprei um quilo de farinha rosa branca, e a minha também já tá no final Eu não sei se eu vou precisar antes de eu mudar Eu não queria fazer pontos antes de eu mudar, mas Comprei um pouco de pacotinho dessa pipoca Mas eu acho que eu trouxe errado até a pipoca e oque, mas eu acho que é um prêmio, parece que a pipoca Que é mais, não fica a milha, aquelas falhas Mas eu trouxe essa, mas ok Não ia comprar feijão, mas tô vendo o negócio feio, comprei três quilos de feijão Comprei, aí o arroz tijão, que sempre é o mais caro, era o que tava mais barato Comprei três quilos Comprei um quilo de sauita Comprei um quilo de farinha de mandioca E um quilo de fubá pra fazer um pouco com os cachorros Comprei laranja lima, que eu comprei três pacotes Comprei a berinjela pra fazer aquela berinjela que eu vi no restaurante Olha que berinjela bonita Comprei cenoura, que eu tô gastando bastante com os cachorrinhos Comprei, como não podia faltar, um abacate pro meu marido Ele adora Gente, teve alguém que botou as compras no meu carrinho Eu não ia comprar limão Olha só quanto limão Eu não ia comprar essa quantidade de banana prata Essa quantidade de banana prata Tava no meu carrinho Eu trouxe, porque Comprei um quiabinho Tá pequenininho, tá bom 250 gramas de quiabo 258 gramas Comprei dois chuchur Comprei Batata doce Batata doce tava um real e pouco Hoje era dia da feirinha Então tava bom Alho tava 19 reais Eu comprei alho Olha o tamanho da mandioca Ah, foi a maior bagunça Quando eu passei no caixa As meninas fizeram uma bagunça Por causa do tamanho da mandioca Cebola Comprei cebola Aqui, o pedaço de repolho Eu gosto desse repolho Eu gosto assim, ele refogadinho Com uma pimentinha do reino Corto bem fininho, refoco pimenta do reino Gente, eu amo Comprei a pera Porque a pera tá mais barata Que a maçã Porque o Elvis também não come maçã Vamos ver se ele aceita a pera Tomate Eu nunca compro muito Até peguei uns mais verdes Porque pra não estragar Também tava bom preço Comprei um pedacinho de queijo Regina Queijo Minas padrão Gente, eu não tinha um chá Aí comprei um hibisco Chá verde, canela, pimenta, morango e mirtilo Comprei um água doce E comprei um camomila Vai ficar bem calminha Que eu tô nervosa Tô nervosa Comprei um adoçante do meu marido Comprei um capucino Eu gosto muito O pimpinela tava 17 reais meio quilo Eu já paguei 23 aqui perto Porque eu tava sem café Eu comprei dois quilos e meio Comprei dois paios Não, três Três paios Comprei Aí o meu marido pediu o biscoito Mas não tinha lá Comprei esses quatro goiabinhas pra ele Comprei essas batatinhas que ele gosta Também quando ele acorda de tarde Ele gosta de beliscar alguma coisa, né? Comprei Comprei pra mim as duas Duas balutas Que é o que eu como de manhã Comprei um pão de milho Comprei quatro caixas de leite Comprei duas caixas desse ovo Que é galinhas criadas Soltas Comprei dois pacotes de jacuti Comprei essa cartela de ovos Comprei a minha manteiga Que achei o pote Já tava ficando sem manteiga Comprei Comprei um pacote de filé de tilápia Deixei as coisas que eu já tinha visto ali pra gente Isso aqui é Caldo de mandioquinha com frango Da Sweet Sweet É uma delícia E vem com essas vasilhinhas Que você aproveita depois Meu marido gostou Aqui em casa tem de carne Tem de feijão Mas como ele gostou dessa Eu comprei mais duas Pra essa que ela me preocupa com jota Comprei um pacote de salsicha Comprei um bem leve da Aurora Que é presunto Comprei 150 gramas de mussarela Um requeijão Poço de caldas Eu acho que esse aqui eu já mostrei Um caputino Eu acho que eu já mostrei Porque é tanta coisa Esse queijo Vitória Também acho que eu já mostrei Não tenho certeza Aí comprei aqui Gente, esse frango aqui No Frango assado No mercado Pão de açúcar Ele me pediu 52 reais Ou 55 Paguei 17 reais Maravilhoso Até meu amarete Até abriu Comprei aqui Comprei aqui Costelinha de salgada Dois pacotes Um pacotinho de bacon Comprei Essa linguiça é muito gostosa Só eu como Não quero comer Não quero comer Aí eu frito ela Boto uma pimentinha Uma farinha E eu como Músculo Porque os cachorros Estão comendo comida Agora Eu comprei Acho que 10 Dois, quatro, cinco, seis Dez pacotes de músculo Vou botar um monte Para assar agora Comprei Essa carne Que meu marido gosta Não vou comprar mais Ele já falou Para não comprar Sabe quanto está o quilo Dessa carne, gente? É filé mignon maturata Cem reais Cem reais Eu só comprei Esse pedacinho Para fazer um churrasco Ela é bem macia A gente vai comer Outro tipo de carne Aí eu comprei Até um outro tipo De carne Comprei Músculo Comprei essa aqui Ó A 100 Para assar Tem um quilo 820 gramas 31 reais Eu comprei Um bolinho De laranja Para o meu marido Essas foram As minhas compras Comprei aqui Nos verdes Comprei A hortelã Que eu adoro Uma salada Corteirã Com coentro Adoro Comprei Uma couve Que eu vou fazer Um treijão Aí quando a minha filha Chegar com couve Comprei Dois cheiros verdes Dois salsinhas Cebolinha E duas salsinhas Essas foram Essas as minhas compras Eu achei Que ficou mais barato Do que Quando eu comprei Aqui As minhas compras Ficaram em Aqui a minha nota Ó Eu gastei 1.403 reais Nessas compras Que eu fiz Hoje 1.403 reais Gastei muito Gastei Ah comprei também Uma garrafa De cloro De agro sanitário Só Limpeza Foi só isso Então as minhas compras Foi essa É Agora eu vou arrumar Tudo isso Tem muita coisa Para arrumar Estou exausta Morta de cansada Mas estou Olha Uma malzibiazinha Para dar forças Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu estou tomando Curcumine Eu não estou Totalmente Sem dor Mas eu melhorei 90% da dor Que eu estava Na perna Curcumine É muito bom Para desinflamar Eu vou ficar por aqui Estreou o vídeo Ainda agora Hoje De um pudim Que eu fiz Que eu não consegui Nem gravar ao princípio Porque o meu telefone Não estava gravando Então Um pudim de claras É uma delícia Estreou Vão lá Vão ver Vem para o meu canal Vem para a casa Da Dininha Se inscreve Se você não for inscrito Dá um like Compartilha Entrou muita gente em julho Agosto começou caindo Mas vamos que vamos Vem comigo Que Deus abençoe a todos Gente Que não falte O pão de cada dia Na mesa de vocês Que vocês tenham Muita saúde Muita paz interior Que as bênçãos De Cristo Caia sobre vocês Vocês estejam Debaixo Na misericórdia divina Vamos com Deus Vamos dar a mão Todo mundo junto Todo mundo feliz E vamos que vamos Vamos que vamos Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Beijos Até o próximo Vou trabalhar Olha quanta coisa Para arrumar Tchau 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 Tchau